O que foi dessa vez? O pessoal não vai lá, meu queridinho. Tá no telefone. Amor, espera aí, seu bonitinho. Ai, meu Deus. Esse pessoal é muito engraçado. Deixa eu ver o outro. Onde é que você vai cobrar Deus? Vai, Dona. Se não tem uma comida pra nós não, eu tô na fome. Ué, aqui sobrou o restinho do armoço. Eu vou pegar pra você, tá? Alô? E aí, vacilão. Aqui é o cara que sequestrou sua sogra, meu. Ô, Salvador, você de novo. Eu já falei que meu nome não é Salvador, pô. Pra mim é. Pra mim você é meu, Salvador. Seguinte, meu irmão. Sua sogra tá me deixando louco. Ô, velha chata, meu. Bem feito. Quem mandou tu pegar o que não presta? Agora aguenta. Agora toma. Seguinte, meu. Tô quase mandando sua velha pro inferno, viu? Não, não faça isso. Não faça isso, Salvador. O que o capeta fez pra você, pra você mandar ela pro inferno, meu Deus do céu? Você tá o Brasil inteiro mandando Dilma e Lula pra lá? Se juntar minha sogra e lascou-se tudo. Ele falou que vai pro céu. Já combinou até com São Pedro, viu? Viu? Fora que se o PT e a minha sogra descer juntos pro inferno, em menos de quatro anos vai faltar fogo lá. Agora presta atenção, vacilão. Você não quis pagar os cem mil daquela vez que eu te liguei. Agora eu quero quinhentos mil reais. Já sei, já sei. Se eu não pagar, vocês vão matar a velha, não é isso? Não. Ou você me paga os quinhentos mil, ou eu devolvo ela pra você. Você aceita cheque? Não. 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 Não.